É o seguinte, vocês já ouviram falar em Nanatsu no Taisai? Com certeza um anime fantástico, muito legal, que tem o Meliodas, tem o Bande, tem a Elizabeth, tem o Hulk, tem um monte de coisa muito legal. Então hoje a gente vai estar vendo aqui no Gacha, isso mesmo que você acabou de ouvir, versão Gacha. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, claro, se você ainda não for inscrito, e ativar as notificações ou confirmar se você realmente ativou, que é aquele sininho. E pra você que não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo ao meu canal, vamos se divertir junto aqui, beleza? Então vamos lá pro vídeo, porque o negócio está fantástico aqui, mano. Gacha, versão Nanatsu no Taisai, não, essa eu quero ver, essa eu pago pra ver literalmente, vamos lá. Vambora. Olha o Ban, né, o Ban e o King, né? Pra que isso Ban? Ah, chegou um milhoso. Se você fazer isso de novo, eu te mato! Essa é a minha risada. Sate, sate, sate. O que? Não sei. Ele me deu um susto! Você fez isso mesmo, Ban? Tá, falei que na próxima vez de o King dormir, era pra ele acordar falando que a Diana está seu burro estragando. Vocês não tem jeito mesmo. Não sei porque ainda estou aqui com vocês. Essa é a minha risada. Vamos fazer sério o negócio aqui. Então, a Merlin falou que eu estava estudando uma poção pra fazer eu ficar pequena. Não sei o que está acontecendo aqui. Deus. Mas, sério, falando sério agora, está bem fiel o negócio aqui. Vou levar mais a sério, tá bom? Eu vou levar mais a sério. É sério. Vou levar mais a sério agora. Vou prestar atenção aqui na história. E aí, o King ouviu. Gente, o King é tipo o jogador de Free Fire. Ele é um gado. Pode ser conhecido como corno. Só que ainda não, porque ele não é mora com a Diana. Mas ele gosta. E faz tudo por ela. Então, ele é um bovino. Entendeu? É isso aí. A cabeça dele está pesada. Vamos fazer um minuto de oração pra esse guerreiro chamado King. Todo mundo aqui, por favor, um minuto do seu silêncio comigo. É mentira! Eu estou nem aí! Vamos lá ver. A Merlin terminou a poção. Sim! Que legal. Enquanto isso, com a Merlin e o Gotter. Olha, tá muito fiel, né? Caraca! Ó, fazendo as poçãozinhas, ó. Tá muito bom isso. Gotter, entrega pra Diane, por favor. Ok. E esse papel? Obrigada! Tá! Ela já deve estar vindo. Ok, só mais uma coisinha. Por que de repente ficou a noite? Porque o Gaxalaf não tinha um lugar parecido com... Entendi. Entendeu? Sim, eu também entendi. Então vai lá, antes que ela mesma venha. Ok, tchau! Agora tá de dia. Oi, Walter! Oi, Diane lá no... Diane! Ah, Merlin! Opa, você tomou essa poção! Depois você vai ficar pequena! Ela também falou que tem que ler esse papel. A gente primeiro tem que passar em uma loja de roupa depois de tomar a poção. Por quê? Você realmente acha que a roupa vai enxergar junto com ela? Faz sentido. Com o King. O que o King tá falando? Ah, que vai roscar a cabeça aí nos galhos, King! Finalmente em paz! Olha só! Tá sofrendo, menino? Coitado! Tá chorando! Continua! Ah, nem ferram! Mas obviamente que vai continuar, sabe por quê? Já tá tudo preparado aqui o segundo episódio pra gente estar assistindo aqui, se divertindo muito. Então já vai deixando seu like e confirma aí se você ativou a notificação e se inscreveu no canal e deixou o like. Comenta! Vambora! Vamos lá! Beleza, começou! Melhores ali, né? Limpando o barzinho. A Diane tá piquititita. O que você está fazendo? É óbvio que ele tá limpando o bar, né? Meu Deus do céu, né? Ah, meu Deus! Já eu sou o único que estou fazendo isso. Eu posso te ajudar. Obrigado! De nada! Hum, rolou um clima aqui, pelo visto. Oi, Diane! Oi, Liz Lomit! Eu estava pensando em a gente sair pra fazer compras. Não vai dar. Tenho que ajudar o capitão com o bar. Ah, tá! Deixa outro dia, então. Não quero atrapalhar. Hiiii! Vai rolar treta. Agora estão limpando ali, né? Só limpando o barzão. Cadê o Hulk? Acabei. Aqui, capitão. Eu quero saber aonde tá o Hulk. Capitão. Eu queria falar com você. Ih, ó o Ban vai fazer uma peripeça. Pode falar, eu tô aqui. Capitão! Eu tava querendo falar com... Pum! Nossa! Precisava disso? Que vergonha. Ela tá com vergonha. Ai, meu Deus, que bonitinho. Bom. O que foi? O que você acha? Meu Deus do céu. Corre, Diane! Olha o King ali, Diane! É o King! O que eu estava pensando? King? Não! É o João! O pé de feijão! Que fofo, ué! King? Por que ele tá chorando? Porque ele sofre de amor! King! Caramba, você não acorda por nada, né? Acordou. Diane? Não. Maria. Eu não entendo. Entende? Você sabe que eu... Desculpa, eu sei que vocês odeiam o Pausa, mas eu fico imaginando aqui. Imagina você assim, tá? Vamos supor que você tá deitado assim. Aí aparece a pessoa que você gosta. Nunca que a pessoa aparece na sua frente. Aí você olha pra ela e fala assim, tipo, Maria. Mas é a Maria, você sabe que é Maria. Por que você vai falar Maria? Por que? Não precisa! Ela sabe quem é você e você sabe quem é ela. É simples. Meu Deus, se alguém olha pra mim... Mesmo que é isso que alguém, tipo, chegar pra você, assim, do seu lado e falar seu nome. Do nada, assim. Sabe? Sem motivo. A não ser que você quer chamar a outra pessoa. Aí é totalmente diferente. Mas depois que a pessoa tá acordada e tá falando com você, você não precisa repetir o nome da pessoa? Pelo amor de Deus. Vamos embora. O que tu tá fazendo aqui? Sentada. Ai, Deus do Senhor. Uma coisa boba. Uma coisa boba, não. O que é? Diane, pode contar pra mim. Sou o seu amigo. Eu estou aqui pra te ajudar a ficar ao seu lado. Na verdade, você é o gadão. Tá bom. Mas não conta pra ninguém. Pra isso que eu estou aqui. Nossa, mas ele gosta de sofrer mesmo. Pode contar. Eu prometo que não vou contar pra ninguém. E eu gosto do capitão. Meu Deus do céu. Eu tô pensando em me conversar pra ele. Isso é ótimo, Diane. Olha só. O gado é demais, né? É bom você falar o que sente por pessoa. Fala baixo antes que seja tarde demais. Você acha que vai dar certo? É que eu não sei. Tô com medo dele não gostar de mim. Por que ele não ia gostar de você? Você é legal, gentil, doce, engraçada. Se importa com as pessoas. E é bonita. Viu? Não tem como não gostar de você. Isso é meio que impossível. Abraça. Muito obrigada, King. Sem problemas. Temos que voltar antes que fica a noite. Tá bom, né? São sete pecados e eu tô com medo que fica a noite. Tranquilo. Bem tranquilo. Ó o Ban e o milhão dos conversando, bolado. Quando a Diane chegar, você vai pedir desculpa. Entendeu? Oi, quem é? Oi, Diane. Cara do Ban de debochado, tá ligado? Diane, o Ban quer falar uma coisa pra você. Não é mesmo, Ban? Tinha que falar assim. Desculpa. Por quê? Por que você é sensível? Quero dizer... Me desculpa por me assustar, não. Foi minha intenção de magoar. Desculpado. Quem fica magoado? O Ban é o melhor namorado. Ele se abertou. Oi, Capitão. Nossa, Capitão. Tava com saudade em mim. Saudade é cun, gente. Pelo amor de Deus. Era pra mim ter abraçado a Elizabeth. Você que entrou na frente. Ai, ai. Muito bom. Desculpa. Vem aqui, Elizabeth. Licença. Cadê o Hulk? O que é isso? Pum. Ai, ai. Não faz isso, seu... É o pervergido. Elizabeth, não deixa ele fazer isso com você. Ai, meu Deus. Na próxima vez, você bate nele. Capitão. Eu tô bem. Muito bem. Que filho da mãe. Sai! O mundo dá voltas, Capitão. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tudo que vai, volta. Ai, meu Deus do céu. Tá muito bom isso. Como você sente, Capitão? Não tira esse microfone. Não é bom? Bom, mesmo vai ser ver esse. Como assim? Uhul. Continua. Agora sim. Continua, gente. E a gente vai ver no próximo episódio. Se vocês quiserem, é claro. Então, basta você estar deixando o like. Então, vem aqui comigo. Deixa o like nesse vídeo. Confere se você se inscreveu no canal. Dá uma olhadinha super rápida. E se você ativou aquelas notificações, que é aquele sininho, a hora que você tem que marcar, receber todas as notificações. É isso mesmo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Porque agora eu vou nessa. Falou e fui. Tchau. Tchau.